E agora, mais um lançamento nacional, mais um lançamento no Sabadão Sertanejo. Vem aí, as Marcianas! Um gatinho manhoso, um beijo gostoso, me afasta e me arranha. Mas as nossas desavenças não entram no quarto, quando a gente se assina. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Meu gatinho manhoso, um beijo gostoso, me afasta e me arranha. Mas as nossas desavenças não entram no quarto, quando a gente se assina. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Esse amor escondido, minutos contados, amor proibido, sabor de pecado. Ou a gente se assume ou acaba morrendo de tanto ciúme. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te quero e preciso, só junto de você a minha vida faz sentido. Vou te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. Eu te amarrar na minha cama, só vai fazer amor comigo. E, aliás, hoje elas já eram muito diferentes, né? Vieira com uma roupa toda especial, toda marciana. Produção do Márcio. Hein? Márcio do Los Angeles. É ser feito. Isso, foi eu. Parabéns, Marcia. Olha, a câmera vai pegar... Aqui, ó, dá uma voltinha. Aí, agora dá uma voltinha você também pra mostrar. Olha! Não pode mais comer macarronada. Não pode comer mais doce. Não pode mais ficar aqui pra entrar nessa roupa porque você tá espelta. É, e é só essa roupa, né? Hein? Só tem isso? Só ela. Por baixo não tem nada? Nada. Só ela. Não pode colocar nada. Você sabe que na correria que a gente anda não precisa nem fazer regime, né? Então imagina. Quer dizer, não tem nada mesmo. Não. Então vai. É uma travessitinha aqui. É que não pode. Campeado, campeado, campeado. É que não pode. Elas, elas, eu suponho que não pode usar nem a parte de cima nem a parte de baixo. Por que marca, não é isso? Não. Não? A parte de cima a gente já não usa, né? Agora, de baixo, marca. 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 Então aparece assim a marquinha. Parece. E mesmo que seja pequenininha. Mesmo que seja pequenininha, parece. Então tá bom. Aí, as marcianas que recebem a sua história. Valeu, obrigado por terem vindo.